Por volta das 18 horas e 50 minutos deste domingo 16 de julho, a Polícia Rodoviária Federal atendeu um acidente no quilômetro 628 da BR-392, em 7 de setembro no Rio Grande do Sul. No local, foi registrada uma colisão frontal envolvendo um veículo Space Cross emplacado em Santo Ângelo e um Hyundai HB-20 emplacado em Guarani das Missões. Segundo informações preliminares, o veículo Space Cross trafegava de Guarani das Missões para Santo Ângelo, quando invadiu a pista contrária e corrigiu frontalmente com a HB-20. O condutor do Space Cross era Newton Guedes, de 50 anos. A Newton não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. Segundo relatos, a vítima era natural de São Luís Gonzaga. O HB-20 era conduzido por uma mulher de 42 anos. A motorista sofreu ferimentos graves. A vítima foi socorrida e conduzida pelo SAMU ao Hospital de Santo Ângelo. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela polícia. A Newton Guedes era moradora em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. A Mitra Unicí São Luís de Morro com o Flat os Unicí São Luís. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri